Rapidez, segurança e você vai receber a sua mensagem em até 50 segundos. Garantia da Pedinete, inclusive? Mostraram no programa, não mostraram? Mostramos ao fim. Atendimento rápido. No segundo toque, o pessoal do atendimento da Pedinete já está mandando a sua mensagem, tá certo? Agora, o sistema de vocês já está há quanto tempo nos Estados Unidos? 17 anos a Pedinete está nos Estados Unidos. Um ano. E um ano de sucesso, viu gente? Com preços ótimos, você vai comprar o seu pager aqui em promoção, três vezes sem juros nessa semana. Vamos começar com o Memo Elite, seria o pager mais simples, não é isso? É o pager mais simples, ele é R$96,00, ou três parcelas de 32 sem juros. Esse preço em três vezes sem juros, R$96,00. Pode ser no cartão de crédito também. Ótimo! Agora o Jazz, que é sensação, é pequenininho, cabe em qualquer lugar. Bom, o pessoal está adorando, gente. Preço na promoção do Jazz, R$150,00. Exatamente, é R$3,50. Três pagamentos de R$50,00 também na promoção ou no cartão de crédito. E o Advisor Elite seria o mais sofisticado? É sofisticado, tem quatro linhas e ele é um pouquinho mais caro, R$189,00 ou R$3,63,00. Três pagamentos de R$63,00 é a promoção aqui da Pagenet pra você. E quem comprar o pager, qualquer modelo, vai ganhar de presente esse CD que é feito exclusivamente pro pessoal da Pagenet, tá? Artistas da MPB com várias músicas famosas, tá? Você tem encontros no seguinte presente e a mensalidade de R$31,00. E a partir de R$31,00 tem uma série de serviços que a pessoa pode solicitar também, né? Dependente da cobertura. Então ligue pra cá, segunda a sexta das 8h às 18h, sábado das 9h às 13h, são dois endereços. Praça da República, 85 do Centro, telefone? E você compra pelo telefone também, 538-3900, é Pagenet, não perca, hein?